é bom eu vou tirar uma dúvida de vocês aqui sobre os jogos elas se dá para jogar online multiplayer se dá para jogar com outras pessoas se dá para jogar com amigo tal pesquisei bastante para tirar essa dúvida de vocês para você não precisarem mais perder tempo pesquisando aí esse assunto que que acontece esse jogo aqui ele não tem um modo para você jogar online com outras pessoas com amigos nem nada tá o que tem são os mini gamezinhos tipo tetris ali que dá para você jogar com outras pessoas mas assim o jogo em si tipo assim você lutar com outras pessoas ou você fazer missão cooperativa com amigos e daí não tem nesse jogo tem aí é rumor de que vai sair o modo de luta contra outras pessoas porém como eu disse né é só um humor não tem nada garantido aí não foi nada anunciado pela empresa beleza então é isso eu tirei sua dúvida deixa o like se inscreve e até mais